Fala galera dos Paredões! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei para não perder nenhum lançamento! Fala galera dos Paredões! 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 Valeu, e valer por o Jão Entrou na disputa e vai ser hoje Que harmonia valeu е, valer por o Jão Entrou na disputa e vai ser confio Nesse cavalo ajedração Nesse cavalo ajedração É o cavalo preferido do pano Nesse cavalo ajedração Nesse cavalo ajedração É o cavalo preferido do pano Hoje tem barra e vai até de madrugada O meu cavalo tá banhado, todo marriando olhando o bicharulho Esquerda esperando ser jogado, o cavalo tá banhado Todo marriando olhando o bicharulho, esquerda esperando ser jogado O meu cavalo tá banhado, todo marriando olhando o bicharulho A galera aplaudiu, em menos de um minuto, pra pôr o meu daço E o meu raqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a puleiraço Esse cavalo a chitação, esse cavalo a chitação E é o cavalo preferido do pato Esse cavalo a chitação, esse cavalo a chitação E é o cavalo preferido do pato Boi a preparo, tá? Nós vamos passar boiada Hoje tem carro e vai, é de marro Boi a preparo, tá? Nós vamos passar boiada Hoje tem carro e vai, é de marro Pra desse cavalo a chitação, esse cavalo a chitação E é o cavalo preferido do pato Esse cavalo a chitação, esse cavalo a chitação E é o cavalo preferido do pato Vai, vai, vai Ô, pressão, tá legal, vim, mochina, vai, porrozeira É que tu enxerga o som, toca aí Repita, eu sou forrozeiro Joga cacetez Traz do castelo, cruci, sai de sal E a publicidade, um rei E é pra ganhar o vivo repertório Ô, borrozeiro Olha mais uma música nova do forró de prontos Eu já curti muita vida, chamada lação Muito dinheiro no bolso, vida de ostentação Mas você não vai acreditar no que me aconteceu Entrou uma bandida na minha vida e me fudeu Eu já curti muita vida, chamada lação Muito dinheiro no bolso, vida de ostentação Mas você não vai acreditar no que me aconteceu Entrou uma bandida na minha vida e me fudeu Mas isso não vai viver, não sou que eu ando na linha Ela me encantou, tomou tudo que eu tinha Mas só tem uma coisa que me deixa incomodada É porque hoje eu sou chamado Eu tenho um medidinha, desta vez só meus ouvintes Eu vou explicar essa história Quem tinha fama era eu, quem tinha carreira era eu Quem tinha grande era eu, quem tinha tudo era eu Quem tinha fama era eu, quem tinha carreira era eu Quem tinha tudo era eu, quem tinha tudo era eu Quem tinha fama era eu, quem tinha carreira era eu Quem tinha tudo era eu, quem tinha fama era eu Quem tinha carreira era eu Quem entrou uma bandida na minha vida e me fudeu Olha o sucesso novo, gravando tudo ao vivo ele Jorginho e Produções, Jorginho e Produções Pare de aceração Eu já curti muita vida, só barra da lação Muito dinheiro no bolso, vida de ostentação Mas você não vai acreditar no que me aconteceu Entrou uma bandida na minha vida e me fudeu Eu já curti muita vida, só barra da lação Muito dinheiro no bolso, vida de ostentação Mas você não vai acreditar no que me aconteceu Entrou uma bandida na minha vida e me fudeu Mas me culpou de menos, hoje eu vou no da minha Ela me encantou, tomou tudo que eu tinha Mas só tem uma coisa que me deixa incomodada É porque hoje eu sou chamado Tem homem que tinha, homem que eu tinha Esse aqui ó, presta atenção, presta atenção Quem tinha fama era eu Quem tinha carreira era eu Quem tinha grande era eu Quem tinha tudo era eu Quem tinha fama era eu Quem tinha carreira era eu Mas entrou uma bandida na minha vida e me fudeu Quem tinha, tinha, tinha fama Quem tinha carreira era eu Quem tinha carreira era eu Quem tinha fama era eu Quem tinha carreira era eu Quem tinha uma bandida na minha vida e me fudeu Por uma razão Pra tocar no paredo de açudeira Sem mamácio e mateiro Meu parceiro Nego, bolso amalfiado Meu parceiro Jaco Magalhães, só rola a vila Por uma razão Por uma razão Meu parceiro de abrigo, bastão de alto santo Meu parceiro Nego, bolso amalfiado Casa Velha Reapertório novo Olha que eu fiz um paredão Só pra tocar em racha Todo mundo dança, olha a turma da bagaça Sentei a pancada Meu grave é potência O meu paredão Volume é no sessenta Eu fiz um paredão Só pra tocar em racha Todo mundo dança, olha a turma da bagaça Sentei a pancada Meu grave é potência O meu paredão Volume é no sessenta Começa no paredão Passa a gudrida Quarenta, tá bom Cinquenta reais, tô Todo mundo ligado Meu alto falando Bota no sessenta No som Olha que aumenta, que aumenta Olha que sobe o som, aê Toca no sessenta Que é pra galera curtir Aumenta, aumenta Sobe o som, aê Toca no sessenta Que é pra galera Olha que aumenta, olha que aumenta Olha que do Toca no sessenta Que é pra galera curtir Aumenta, aumenta Toca o som, aê Toca no sessenta Que é pra galera Curtir Grava e jovem pro sul Corró de fronte Olha que eu fiz um paredão Só pra tocar em racha Todo mundo dança, olha a turma da bagaça Sete a pancada Meu grave é potência Com meu paredão Volume é no sessenta Eu fiz um paredão Só pra tocar em racha Todo mundo dança, olha a turma da bagaça Sete a pancada Meu grave é potência Com meu paredão Volume é no sessenta Começa no grande Passa por trinta Quarenta, tá bom Cinquenta reais, tô Todo mundo ligado Com meu alto falando Bota no sessenta Olha que aumenta Que aumenta Olha que sobe Toca no sessenta Que é pra galera curtir Aumenta, aumenta Sobe o som aí Toca no sessenta Que é pra galera Olha que aumenta Olha que aumenta Olha que toca o som aí Toca no sessenta Que é pra galera curtir Aumenta, aumenta Toca o som aí Toca no sessenta Que é pra galera curtir Equipe Domomitia Equipe é o chefe Olhada Nova Bora meu parceiro Rodrigo Meu parceiro Wilson A pegada mais forzeira no Ceará